A CIDADE NO BRASIL Já vim na porta, né? Aê, 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 aê! O senhor é o Abel Alves Filho? Aê, eu? Chegou do senhor o iMac O iMac? Parabéns! Vem cá! Agora vamos abrir essa casa! Ai, vem aqui! Uma nova ferramenta nossa aí da nossa produtora Compramos, passamos no Mercado Livre Que no site da Aê botava nada mais, nada menos de 17 mil E, sei lá Montar esses caras eletrônicos pra quem acha que não é, ó Aqui, ó, tudo certo O barulhinho do capitalismo O capitalismo de dinheiro O capitalismo de dinheiro são, né? Cara! Olha a preocupação que os caras tem, né? A caixa de papelão veio acolchoada Olha essa cara! Ela não tá nem de abrir, né? As especificações É... Processador i5 com 3.8 GHz 8 GB de memória, eu pedi 8 GB só O que eu pretendo colocar mais depois E a memória é bem fácil de colocar Vem com uma placa de vídeo de 8 GB É... Fusion Drive de 2 TB Mais... E 27 polegadas E essa cara é uma 27 polegadas 5K O barulhinho aí do capitalismo Acabamento Acabamento Isso que é alumínio Tudo bem feito Pelo jeito o teclado veio do pequeno É... Não vi as especificações lá no... Mercado Livre Mas... Comprei arriscando mesmo É do pequeno isso mesmo Mais do... Magic Mouse aí E dizem que não é muito bom pra editar Vou ter que trocar esse mouse E o teclado Mandeirinho Acabamento muito... Bem feito Vou dar uma caixinha aqui Deixa eu ver o que vem dentro Manual Manual É... Adesivo pra os idiotas Claro Eu quero um... Os fanboy Eu sou idiota Ah, tem que esperar Tem um... Paninho aqui pra limpar a tela Mas... Eu limpo a flanela com álcool mesmo Que coisa absurda Cabo Acho que é o mesmo cabo de iPhone Tem mais coisa Manual Acho que é certificado de garantia aqui Quase que a gente joga o cabo de força fora O único cabo que tem é esse aqui Tem gente que deixa o plástico, né? Fazer que ainda não... Aí pessoal, que tá acompanhando a gente na live aí Chegou o nosso iMac Agora as nossas edições já serão mais grandes Não é um MacBook Pro não É um iMac Esse belezinho aqui tem 27 polegadas Placa de vídeo 8GB É um 3.8GHz Com 2TB de HD Fusion Drive Cara, agora vai dar pra jogar É aqui É aqui É aqui Acho que é aqui pro botão dentro Fica digital Tirar tudo Não sei se será que é isso aqui Toleiro Tapeiro! Exato Agora ligar, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O saco é bivoto Cabo muito resistente É diferente Esses cabos de força De computador Aqui dura 10 anos fácil Escovei 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 Não Não Já tá Escovei O que você tá procurando O pessoal Acabando de configurar ele aqui É Eu não sei se ele é bivoto Se não é Coloquei o estabilizador Até pra segurar também É a tensão de energia baixa Tipo, né? E Vou fazer toda a configuração E depois A gente dá um feedback Se É aprovado pela agência ou não As eleições Eu acredito que Vai melhorar bastante aí Não é não, Diego? É sim Quer falar alguma coisinha? Fala isso mesmo E depois eu vou montar o telefone de energia Bom Então, pessoal Ficamos por aqui então Até o próximo vídeo E até mais Tchau 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 Tchau